Fala galerinha, P.F. Cosmic Bladers mais uma vez com vocês. Hoje é a vez da gente botar à prova o King Helios. A gente já testou a evolução dele, mas e o inicial? Será que ele é tão ruim quanto a galera fala? Ou será que ele tem algum potencial escondido que quase ninguém mostra? É o que a gente vai ver hoje. E pra enfrentar ele, a gente vai ter um Infinite Hyperion 2 com Metal Ship Core, Extreme Dash 2A, pra ver a performance do Helios se defendendo contra os ataques incessantes do Extreme Dash. Um Raid Diabolos Wave 3A, pra ver como o Helios se sai contra ataque estacionário. E por último, um Tempest Achilles Drift to B, pra testar as capacidades de Life After Death do Helios, contra esse monstrenguinho aqui. Como de costume, as batalhas serão de até 3 pontos, sendo 1 ponto pra Over Finish e Spin Finish, e 2 pontos pra Burst Finishes. Antes da gente ir direto pro vídeo, mostra aí pro YouTube que você apoia a série dando aquela martelada no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Afinal, a gente tá mostrando aqui os melhores combi-stoques pra você poder participar das suas competições e conseguir ótimos resultados. Então, sem mais delongas, bora pros testes! Primeiro contra o Infinite Hyperion. O X-Treme já faz o seu trabalho, manda o Helios pra fora, tá? 1x0. Dessa vez, o Helios conseguiu se manter bem na arena. O X-Treme já perdeu um pouco do padrão de movimento ali. Então, agora eles vão pra equalização de giro. Vamos ver o Nintendo Zone. E o Zone se levou a melhor, tá? 1x1. Uau, mano! Olha pra isso, brother! 2x1. Pancadas fortes da X-Treme fazendo seu trabalho. Mais uma vez, o Helios conseguiu se segurar, conseguiu recuperar um pouco do equilíbrio com a ajudinha ali do Zone. Agora vamos pra equalização final. Temos um empate em 2x2. Incrível! 2x2. Incrível! Olha esse Helios, mano! Tá se defendendo muito bem, mas o poder do X-Treme junto com a Infinity venceram, levaram a melhor e venceram a batalha. Boa! Agora contra o Rage Diabolos. Diabolos consegue se defender muito bem. E o Rage, um pouquinho mais alto, conseguiu mandar o Helios pra fora num lindo overfinish. 1x0. É, Helios tentou pegar a batalha pra dar uma corrida, tentou lançar o Diabolos pra fora, mas com o peso aqui e os Uppers do Diabolos e a sua altura maior por conta do Wave fazendo com que o 3A bata mais, levou mais um round, tá 2x0. Uau! Que reviravolta do Helios nessa batalha, tá 2x1. Batalha de mais impacto agora no começo e mais uma vez o Diabolos se valeu da altura maior, arrancou mais um round do Helios e levou a batalha. 3x1. Por último, contra o Tempest Achilles. esperamos uma batalha mais de resistência, apesar do Drift ter perdido o controle ali. Já voltou pro centro da arena, agora muito atrasadamente vai ficar pro Achilles, já que o potencial no Life After Death do Helios não é muito bom e aqui a gente tem uma 0 pro Achilles. não são batalhas muito animadas, já que a intenção aqui é ver exatamente a capacidade em LED do Helios e consequentemente também do Achilles aí, né? Foi um combo que eu me interessei um pouco diferente do habitual usando o Drift, mas um combo bem interessante também e aí temos um 2x0 pro Achilles. Uau! Tentei lançar o Helios fazendo com que ele se movimentasse mais na arena e deu muito certo e o Helios fez um pontinho, tá? 2x1. A estratégia do round passado dessa vez não deu muito certo. Helios até bateu na borda da arena e foi pro centro, mas sem muita potência e aí com isso já perdeu muita resistência e na equalização de giro a gente já sabe pra quem vai ficar esse round e a batalha, né? Confirmado ficou pro Tempesta Kiris o round e a batalha. Que que é isso, hein? Que batalhas insanas, mano! Olha, infelizmente o stock combo do Helios não é muito interessante, pelo menos na minha opinião, né? Apesar de ter uma mudança de modos que não muda em quase nada a performance do B na arena, ele não conta com um combo padrão muito competitivo e também não tem peças interessantes individualmente. O Ring King deixa muito a desejar e o Driver Zone peca muito no equilíbrio além de ser bem ruimzinho em L.A.V. A peça que mais se salvaria nesse combo seria o Chassi 1B que, apesar de não ter nenhuma mecânica especial ainda é um Chassi duplo, né? As batalhas já comprovam um pouco dessa análise. E nelas, o Helios não deu conta de segurar o Hyperion com os ataques insanos e incessantes do Extreme Dash perdeu também pro combo do Diabolos que se aproveitou da altura maior dada pelo Wave e atacou bem com o Chassi 3A e por último foi atropelado em L.A.D. pelo Aquiles mesmo que tenha feito um pontinho surpresa ali no final. Se você não deixou o like ainda no vídeo deixa agora pra não esquecer depois, beleza? É o seu like que faz o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e bom pra plataforma e assim o YouTube acaba entregando o vídeo pra uma quantidade maior de pessoas. Bom, por hoje é só. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Uhul!